Deixa eu adivinhar, tá com aquele braço mole ou com aquele braço que não te agrada muito e tá querendo mudar, né? Então, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo, Robert Rezende falando aqui com vocês. E é isso aí, vamos pra cima, né, galera? E olha só, se você ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve a partir de agora, que o conteúdo vai ser bomba, hein? Vai ser top. E deixa um like aí se você gostou do vídeo pra que o canal continue crescendo, o YouTube continue recomendando esse vídeo aqui pra mais pessoas. E vamos nessa, olha só, eu vou precisar hoje de uma toalha e de uma cadeira pra te apresentar dois movimentos para tríceps, que é essa parte de trás aqui do braço, ó, e dois para bíceps, que é essa batatinha aqui da parte da frente, né? Os dois são extremamente essenciais e todos os três exercícios que eu vou mostrar hoje estão em todas as minhas semanas de treinamento, porque são básicos e essenciais, entendeu? Então, vamos lá. Tá, pra começar a falar desses exercícios com vocês, eles estão em absolutamente todas as minhas semanas de treinamento, né? Em Bay Fitness, que é a minha plataforma de treinos, eu já deixo pra vocês o link aqui na descrição e todos os vídeos, tá? E a gente faz live todos os dias, então se treinar aqui no canal já é bom, imagina um treino diferente todos os dias e ao vivo comigo, a energia é diferente e eu deixo o convite pra você participar. Tem também alimentação para ganho de massa ou emagrecimento, tá bom? Pra você que busca uma direção aí. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui os três exercícios e começando com o de bíceps, tá? Começando com o de bíceps eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou já girar minha cadeira aqui e vou colocar aqui, vou enrolar minha toalha, né? Enrolar a toalha. Eu vou colocar aqui o meu pé, colocar a toalha aqui bem no centro do meu pé, entendeu? E a minha missão agora, ó, é deixar o meu cotovelo bem estabilizado, beleza? Eu não mexo daqui pra cima, só daqui pra baixo, só o antebraço, ok? Então fazendo a força pra frente com o meu pé, eu vou puxar essa toalha, olha só a contração que eu consegui aqui no bíceps, ó. Se eu quiser encostar as costas aqui na cadeira, fica bom também pra te dar uma estabilização melhor, ok? E volto, estico tudo. E puxo. E volto. E puxo. E volto. E assim eu continuo a minha sequência, fazendo aqui, ó, a força pra frente com o pé a todo momento, tanto na puxada, quanto na descida, beleza? E esse movimento, ele é poderosíssimo pro bíceps, ó. Puxada e volto. Esse, então, pessoal, é o meu primeiro movimento do dia, tá? Então eu vou deixar a toalha aqui. E o segundo, eu vou colocar aqui, ó, as minhas mãos na cadeira e vou fazer o tríceps mergulho. Olha só. Esse aqui, na minha opinião, é o mais pesado que tem para tríceps, que é essa parte aqui do tchauzinho, tá? Olha só. Eu vou colocar as mãos na cadeira viradas para frente e vou fazer o mergulho, ó. Descida e subida. Descida e subida. Então quando eu desço, eu deixo aqui o meu braço bem reto e o antebraço também fazendo um L e subo, beleza? Esse é o segundo movimento, então bora pro terceiro. Então no terceiro eu vou dobrar minha toalha e colocar ela no chão, né, só pra deixar aqui fofo. Pra que eu possa colocar os meus joelhos no chão e vou deslizar essa cadeira pra frente. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Deixar uma distância boa, eu vou fazer um tríceps testa, onde eu vou levar... O meu cotovelo lá na frente, levo a cabeça também e volto. Levo aqui e volto. Desço e subo. Desço e subo, beleza? Então, o ideal, se eu estiver começando agora, é encostar a cadeira pra que ela não fique deslizando, tá? Eu vou fazer aqui porque eu já tenho mais prática, então tudo bem, eu consigo manter ela paradinha. Mas se eu estivesse começando hoje, eu colocaria ela lá encostada. Então, é basicamente isso, ó. Meus braços aqui, eu vou dobrar o cotovelo e volto. Dobro o cotovelo e volto, ok? Então pessoal, esses são os três movimentos, né? Um para bíceps e dois para parte de trás, o tríceps. E agora eu vou realizar um treino aqui, três rodadas, onde eu faço 20 segundos em cada um deles e dou um descanso curtinho, sem tempo esquecido. E tô pronto pra começar, entendeu? Tamo junto e vamos nessa. Soltei o cronômetro aqui, contagem regressiva dos 10 segundos. Enrola, enrola a toalha, deixou ela firme. Posicionei, palma da mão, uma virada pra outra e vou. Um e puxo. Puxada, puxada. Pressionando sempre a perna pra frente. Eu não posso deixar essa perna mole, senão eu perco a eficiência do movimento. E vem. Dois, um. E deu, muito bom. Agora eu relaxo os meus braços. E vou começar o tríceps na cadeira, beleza? Posicionei aqui com as pernas mais pra frente, ok? Dois, um. E vou descer e subir. 20 segundos em cada um. Pressiono, pressiono. Lembrando, com as pernas dobradas fica mais fácil, tá? Se eu estivesse começando hoje, eu faria com as pernas dobradas. Dois, um. Uau! Muito bom. E agora eu vou deixar aqui a toalha bem fofinha pra não machucar o joelho. Pra não sentir desconforto. E vamos. Três. Dois, um. Pressiono, pressiono. E vamos. Empurro forte. Tem que sentir essa parte de trás sendo trabalhada aqui, hein? Cinco. Três. Dois. Um. Uau! Muito bom. Agora já deu pra sentir bastante os braços. Deixa eu aumentar a música. E vem pro bíceps de novo. Segunda volta começando agora. E vamos. Dois. Um. Puxada. E bora. E puxo. Nossa senhora. Muito bom. Pressão com a perna pra frente a todo instante. Eita. Pum. Deu. Maravilha, maravilha. Muito bom. E agora o tríceps mergulho. E vamos. Perna esticada no modo avançado. Dobrada no iniciante. E vem. Desço. E subo. Vou fazer um pouco mais rápido agora. Porque eu quero chegar na fadiga. Com mais intensidade. E volo. Dois. Um. E aí, Fred? Vamos treinar também? E vambora, vambora. Coloquei aqui na minha toalha. E agora eu vou pro tríceps testa. Continuar essa saga. E venço. E subo. E bora. E bora. Dois. Um. Muito bom. Aê, última volta. Já vou preparar aqui para bíceps. Fazer com a outra perna agora. A gente fez duas com a perna direita. Agora aqui, ó. Puxo. E puxo. Aê. Puxo. E volto. Nossa senhora. Maravilha. Muito bom. Eita. Uh. Muito bem. Muito bem. E agora o tríceps. Uh. Relaxa. Sacode os braços. Aí já deu um inchaço bom. Gostei. E vem. Me desço. E vamos, pessoal. Ó. Acompanha. O movimento. A execução do movimento tem que ser correta, hein. Se não, perdeu. E deu. Ok. E agora eu vou finalizar tudo isso. Eu coloco aqui a toalha no chão. Arredei a cadeira. E três. Dois. E vamos. E vem. Nossa senhora. Tá fácil não. Reta final. Dois. Um. Aê. Maravilha. Finalizamos hoje. Olha. Boa intensidade, hein. Muito boa intensidade. Quem conseguiu fazer corretamente, fazer com intensidade, já tá sentindo uma boa diferença. E é isso aí, galera. Ah, sensacional. Olha, muito bom. Muito bom quando você consegue entender que treinando em casa com o peso do corpo, você consegue, sim, a construção da musculatura, né. Mas tem que ser com quem sabe, com quem entende do treinamento, com quem sabe planejar, entendeu? Não adianta nada ficar escutando conversa afiada por aí. Ah, não funciona. Claro, se você não sabe como planejar, é claro que você vai achar que não funciona. Mas pra quem treina comigo corretamente, eu te dou toda a certeza que os depoimentos são diferentes daqueles que você vê por aí, os convencionais, né. E olha só, muito bom. Ficamos por aqui com o braço mais tonificado. Lembrando, não adianta fazer isso aqui todo dia, tá. Eu vejo a galera repetindo os treinos do canal. Tá errado, entendeu? É por isso que vale muito a pena você seguir uma programação. Vale a pena você ser membro do eBay Fitness e deixar que eu cuido disso pra você. Se você não tem esse tipo de conhecimento, entrega na mão de quem tem, ok? Tamo junto. Vamos nessa. E ficamos por aqui com mais um vídeo top do canal. Comenta aqui o que você achou e vem comigo. Vambora pra mais que o bicho pega. É nóis, galera. Fui!